Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vem trazer uma notícia aí que pode interessar aí a quem gosta de videogames, que é essa daqui ó, Xbox tá dando 3 meses de PC Game Pass, uma notícia boa aí, porém tem alguns requisitos que você precisa cumprir pra você botar a mão nesses 3 meses de graça, infelizmente não é todo mundo que vai conseguir, mas como tem algumas pessoas que vai estar elegível então achei interessante trazer aqui no canal, fonte aí da central, xbox.com.br, beleza? Então vamos lá, vamos ver quais são os requisitos, né, o Xbox divulgou em seu Twitter que está dando 3 meses de PC Game Pass, a versão para PC do Xbox Game Pass para os novos assinantes então tá aqui o primeiro requisito, então, é ser um assinante novo, tá, então se você já assina o Xbox Game Pass ou Game Pass pra PC, né, então você não está elegível, infelizmente 3 meses grátis de PC Game Pass, olha só que beleza, o Xbox divulgou em seu Twitter que está dando 3 meses de PC Game Pass, a versão para PC do Xbox Game Pass para os novos assinantes do serviço que cumprirem uma obrigação, então vamos ver então quais são os requisitos, né, essa obrigação. segundo compartilhado pelo Xbox, você deverá ter jogado Forza Horizon 5, Age of Empires 4 e Halo Infinity para ganhar os 3 meses do PC Game Pass, então tá aí, infelizmente quem não jogou os 3 jogos, então não está elegível, tá, além disso você deverá ser um novo assinante de serviço, ter sua conta Microsoft vinculada e ter jogado esses games antes do dia 28 de fevereiro, infelizmente quem jogou pelo Xbox Cloud Gaming ou pelo console não estará elegível para ganhar o prêmio, confira, então aqui tem a postagem deles no Twitter, né, se você, você jogou Halo Infinity Forza Horizon 5 ou Age of Empires 4 no PC antes de 22 de fevereiro, é, para agradecer, viemos dar a você 3 meses de PC Game Pass de graça para os novos membros, somente, daí que tem um link, né, seja membro VIP da central Xbox do YouTube, tá, e tenha acesso ao conteúdo exclusivo, tá, aqui acho que acabou a reportagem, então é isso aí pessoal, então se você, é, está elegível aí, pode resgatar aí o prêmio, ah, só outro recado aqui também, ó, que tá aqui, vale lembrar que você pode assinar Xbox Game Pass Ultimate por apenas 5, daí vai ter aqui, né, tem aqui o link, vou deixar o link da reportagem aí na descrição do vídeo, caso alguém se interesse, tá, ou vocês podem acessar aqui também na centralxbox.com.br, caso eu esqueça de colocar o link aí, beleza? Então é isso aí, está dado o recado aqui para vocês, se você gostou da notícia, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo.